É de laço e de nó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó Da gibeira ao giló Nesta vida vivida a sol Sou caipira, pira para nossa Senhora de Aparecida Me ilumina, mina, escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira para nossa Senhora de Aparecida Me ilumina, mina, escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Custa de aventura Descasei, me joguei Insisti, desisti Se é sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira para nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida E ilumina, mina, escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e vida Paz nos desaventos Como eu não sei Como eu não sei rezar Eu só vim pra mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira para nossa Senhora de Aparecida Ilumina, mina, escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira para nossa Senhora de Aparecida Me ilumina, mina, escura e funda O trem da minha vida O trem da minha vida